Porque, pessoal, uma planta que você planta errado faz total diferença. Faz total diferença no seu sistema. Uma planta que planta certo faz total diferença. Um espaçamento, um consórcio. No ritmo certo. No ritmo certo. Nossa, é fantástico. É fantástico. Quando a gente vem trazendo a cultura epidinâmica como um dos pilares, como um dos fundamentos, entendendo os ritmos astronômicos, entendendo como a gente pode estar casando todo o ritmo agrícola com o nosso sistema, tanto o sistema agrícola como a nossa vida também, a gente vê que a gente consegue otimizar bastante coisa e trazer um impulso muito maior. Porque algo que iria ser muito mais trabalhoso de produzir, a gente trabalhando com os impulsos certos, nos momentos adequados, a gente tem melhores condições e o desgaste vai ser muito melhor. Então eu vejo sistemas convencionais, as pessoas querem produzir, é um desgaste danado. Porque a pessoa tem que fazer capina, tem que trazer um monte de adubo de fora para dentro. Então fica totalmente refém de insumos de fora e totalmente refém de tecnologias que muitas vezes não são eficientes. Então com isso a gente consegue otimizar a nossa agricultura. A partir do momento que a gente deixa de fazer, por exemplo, uma capina seletiva, a gente tem mais tempo para poder dedicar esse tempo a outras coisas, as partes comerciais, a parte do planejamento, a parte de estruturação, passar com a nossa família, que é importante também. Fazer aquilo que gosta. Exatamente, estudar, fazer aquilo que gosta. Então são vários pontos que a gente pode estar otimizando.